Música Aqui nós temos o silêncio É uma magia É uma magia que facilita a atividade de subterfúgio e induz o som causado pelo seu conjurador A terra de Minha Valeste não é lar somente de orgulhosos cavaleiros Ela também é uma ordem tradicional de cavaleiros das sombras que sejam Tem um aparelho Tem um aparelho Tem uma magia aqui em si Aqui apertando o ar Vai ter outra passagem Aqui tem o Homer e o Bonnie para voltar para a última fogueira de escândalo Aqui apertando o ar vai ter outra passagem Vai ter o escudo alvo Ele requer 8 em força e 2 em destreza para ser usado O escudo alvo O escudo alvo tem força Tem um dano físico de 60 Defesa física de 80 Então é uma defesa não muito boa Você vai tomar dano Aqui tem outra passagem E apertando lá vai ter outra passagem Dessa vez não vai ter nada É um lugar sem medo Aqui apertando lá também vai ter outra passagem secreta Tem a moeda enferrujada Que é aquele item Que é aquele item que quando você usa Aumenta a sorte temporariamente Para dropar o negócio Não é mais raro dos inimigos Vamos pegar essa passagem Vamos subir essas escadas Vamos subir essas escadas Aqui apertando lá vai ter outra passagem secreta E ali dentro vai ter um explosivo Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado e já abater logo logo Aqui uma água rúbora Que está a água fria E os usos de feitiços, milagres e piromancia Aqui Aqui é bom vocês saírem Porque os explosivos vão estourar ali na frente Aqui vai ter um item Uma essência Aqui vai ter um item Vamos descansar na fogueira e vamos viajar para Majur. Vamos entregar esse fragmento de êxtase para ganhar mais quantias de flasque, vamos distribuir alguns pontos aqui, adicionar pontos em força até 25. Adicionar alguns pontos em destino. Vamos fazer a destreza até 15 que é o possível por enquanto. Vamos equipar a lança de raia. Aqui apareceu. Vamos pegar o perseguidor. Vamos mostrar agora um combate contra ele. Vamos para as costas. Vamos segurar a espada com uma mão, aliás com as duas mãos para dar um dano mais forte. Aí é bom que ele está indo para frente, aí a gente pode ir para as costas mais rápido. Vamos procurar ir para trás aqui. Esquivarmos as magias perigosas dele. Vamos. 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 Ali nós conseguimos destruir ele, ele deixou essa titanita cintilante para opar armas especiais. Tem um dano físico de 180, requer 26 em força e 4 em destreza para ser usado, escalona A em força. Aqui tem um baú, tem um símbolo de sacerdote, dá um dano elétrico de 95, um dano escuro de 95, requer 18 em força, escalona A em eletricidade e B em escuridão. O Drangleic era o lar de muitos clérigos, mas o rei Lindrick sempre fez pouco caso de seus poderes e os mantinham apenas como atendentes de cerimônia. Nesse sentido do Drangleic nunca foi lugar para qualquer clérigo minimamente ambicioso. A equipei esse sino aí, mas se for a frente a gente vai pegar uma pera, as outras tonas, e nós vamos estar podendo adentrar naquela região, por enquanto, fica por isso. A equipei esse sino aí, mas se for a frente a gente vai pegar uma pera, as outras tonas, e nós vamos estar podendo adentrar naquela região, por enquanto, fica por isso. Ali nós pegamos então a chave da Bastilha. Uma chave que vai ser útil para abrir algumas portas aí. Muito tempo atrás, um senhor da Bastilha, derrota o desespero pela rápida expansão da maldição pela terra, começou a ver cada vassalo como um portador de peste e os trancou com o mulgado. A Bastilha inteira se transformou em prisão e foi abandonada para apodrecer com seus prisioneiros. Parece o pessoal que ficou preso por causa da doença aí que está nos assolando nesse momento. Enfim, só um desabafo. Ah, é. Beleza. Aqui nós vamos ter mais umas passagens. Mas primeiro eu vou olhar umas coisas aqui em cima. Essa porta aqui não vai ter nada, são uns ossos aí. A porta está de um tanto quanto inútil, hein. Nós vamos acionar essa manivela aqui. Já explodiu sozinho esse filha de uma quenga. Aqui nós matamos eles. Com muita propriedade. E agora eu vou lá no outro lugar que eu tinha dito que não iria por enquanto. Porque primeiro temos que ativar aquela manivela, né. E vão se acostumando. Porque esse inimigo ali, a gente vai ter um encontro com eles mais tarde. E aqui tem uma borboleta de fogo. Que é uma tocha que você acende a partir do nada. E aqui em cima nós vamos encontrar um item mais essências. Beleza, aqui tem um cara ali esperando para atacar a gente lá em cima. Beleza, aqui tem um cara ali esperando para atacar a gente lá em cima. Beleza, aqui tem um cara ali. Já foi derrotado. Very easy. Aqui não tem nada, só um barril novo. Vai ter vários inimigos escondidos aqui. Nós vamos acabar com eles já. Aqui vocês vão apertar. Aqui vai ter uma parede ilusória mais para frente também. Então me despedindo por aqui pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixem um gostei no vídeo, comentem, se inscrevam no canal, apoiem o canal pelo padrinho, mais um padrinho para o canal para ajudar a manter e também seja um patrão do canal, certo? Legendário Rio Falando, valeu.